Olá, meus amigos! Bem-vindos para mais uma vídeo-aula de corte e costura. Meu nome é Diana DeMarc, essa é a Escola de Costurar, e hoje vamos aprender uma blusa que foi, assim, campeã de pedidos. Porque, se você assistiu o vídeo da bata passo a passo, tem aqui, ó, o link se você quiser assistir, eu tava usando nela uma blusa, assim, com uma golinha Peter Pan, mas era quadradinha. E teve muitos comentários, mas muitos, assim, ensina essa blusa, a gente queria aprender essa blusa, e tal. Então, eu fiz uma releitura dela, ela não é igual, aquela lá, ela tem a gola quadradinha, e ela é peplum. Essa eu fiz bem soltinha mesmo, mas tem várias dicas legais pra você aprender a costurar uma peça como essa aí na sua casa, e sair se exibindo com uma blusinha, assim, com essa carinha retrô, mas é uma carinha retrô cool, sabe? Fica lindo com saia godê, fica lindo com calça jeans, naquele dia eu tava usando com uma calça jeans, assim, fica muito charmosinha. A aula tá à disposição pra você, se você já tem o molde, se você gosta de produzir seus moldes, então você só acompanha com as dicas. Caso você não tenha os moldes, e gostaria de ter esse, e todos os outros moldes que eu ofereço na Escola de Costurar, você pode se tornar um aluno, e aí você tem acesso aos moldes pra baixar e imprimir. Agora, ó, a regação das mangas, e vamos aprender o passo a passo. Se você for aluno da escola, esse é o molde que você vai receber pra baixar e imprimir. Ele vai do tamanho 36 ao 54. Aí, é só você montar, recortar, e vai posicionar no tecido, tanto a parte da frente como as costas, na dobra. Ele não vai ter nenhum tipo de abertura, ele vai ter que passar no pescoço. E você recorta, deixando uma pequena margem de costura, tanto frente como costas, como mangas. Até aí, não tem nenhum segredo. Esse tecido que eu tô usando é uma viscose, e ele tem um caimento muito bom. A gola, você tem ela cortada ao meio, mas você pode duplicar ela pra cortar assim. E eu tô cortando no tricoline. Deixa também uma pequena margem de costura, e você já vai ter a gola cortadinha. Junta direito com direito das partes da blusa, e vai costurar ombro com ombro, dessa forma. Você pode alfinetar e costurar a sua peça. Depois que você costurar ombro com ombro, já vamos colocar a nossa manga. Eu fiz com manga curta, porque eu acho que fica charmosinho, eu gosto desse caimento que ela tem. E aí, você posiciona a sua manga no recorte. Caso sobre um pouco de manga ali em cima, você pode deixar dessa forma com sobrinha, porque aí você não precisa embeber ela, e ela fica com bom caimento. E aí, é só você costurar a manga com a peça aberta mesmo. Lembre-se de dar acabamento, pode ser no overlock, pode ser zigue-zague, o que você tiver. E depois, sim, você junta a lateral, pra costurar tanto a lateral da manga, como a lateral da blusa. É importante que essa costura fique bem casadinha. Então, ali você alfineta e passa essa costura dos dois lados. Também não tem nenhum segredo. E depois que você fizer essa costura, você dá o seu acabamento, deixando a peça por dentro já bem perfeitinha. Aqui tá a nossa gola. O que que você vai fazer? Costurar ela nessa parte de fora. Uma costura retinha, prendendo toda essa parte de fora. Depois que você costurou, você vai dar piques. É importante que você faça isso, porque isso vai ajudar quando você for virar, ela ficar com acabamento bom, ela não fica com bicos, ela não fica estranha. Então, dê todos esses piques em todo... Toda essa parte que você costurou, olha só. E agora sim, você vira pro lado direito e ajeita bem certinho todas as costuras, todas as dobrinhas e vai passar a ferro. Eu não tô colocando entretela na minha, porque o tricoline, ele já é mais encorpado que a viscose. Ele já vai ter um acabamento diferente da viscose. Então, não sente necessidade. Mas você pode entretelar também essa parte da gola e ela fica também boa, dependendo do tecido que você usar pra fazer a composição. Se você fizer como eu, viscose tricoline, não vejo necessidade. E aí, você arruma toda ela bonitinha e vai passando a ferro pra dar um caimento perfeitinho, pra que essa gola fique inteira bonitinha. Olha só, eu dei um piquezinho no meio na parte de trás e um piquezinho no meio na parte da frente. E veio com a minha gola. Eu modelei ela bem anatômica, então ela vai cair perfeitamente. Também dei um piquezinho nessa parte de trás e vou começar a alfinetar por ali. Junta pique com pique e você vai alfinetando toda a sua gola, assim, direito com direito, né? A parte da gola pelo direito da blusa. E ela vai cair perfeitamente naquele piquezinho da parte da frente. Se você não quiser ela arredondada como tá aí, você mesma pode fazer uma pequena mudança no molde e deixar ela quadradinha. Também, se você quiser ela menor, maior, você pode fazer modificação sem mudar essa parte que encosta na gola, né? Essa parte que encosta no decote ali. E você pode mudar a parte dela de baixo e fazer ela como você achar melhor. Olha só, depois que você alfineta toda ela, você passa uma costura prendendo essa gola na blusa. Prendi já, e aqui eu tenho o quê? Um viés. Esse viés, o que a gente vai fazer? Começar a prender ele ali por aquele pique na parte de trás. Você deixa um pequeno excesso. Eu gosto de dobrar ele no meio. Já dei essa dica do viés em várias vezes. E você vai colocar todo ele ao redor da gola. A partir de lá de trás, todo ele ao redor da gola, bem certinho. Você pode passar esse viés pra que ele fique dobradinho e melhore. Olha só, agora eu já terminei de costurar, juntei as duas partes e passei uma costura prendendo esse viés ao redor da gola. Eu tiro o excesso e olha só, ele tá colocado todo pelo direito. O que nós vamos fazer agora? Virar para o avesso. Mas antes disso, você pode tirar esse excesso, refilar, pra que fique um acabamento melhor. E agora, quando eu viro pro avesso, olha só. Ele vai dar um acabamento perfeito e não vai aparecer. O importante é que você puxe a gola pra trás, daquela forma que eu fiz, pra que você não costure ela. Você vai passando a costura em todo o viés, sem prender a gola. Porque aí ele vai ficar bem escondidinho, bem perfeito, dessa forma. Vamos pra máquina de costura que você vai conseguir entender o que eu tô falando. Ele vai aparecer aqui embaixo, mas não vai aparecer por cima da gola. Olha só, passa uma costura bem rentinha, prendendo esse viés, tomando cuidado pra não prender tecido embaixo, pra não ficar franzido. Porque como a textura dos dois tecidos são diferentes, né? A viscose e o tricoline, você tem chance de se perder no meio ali. Então, tem que fazer com bastante cuidado, bastante paciência esse passo pra que fique bem caprichado. Olha só, tome o cuidadinho de que quando você passa na frente ali, você pule aquele biquinho. Só naquela partezinha da frente você não costura. Porque como a nossa linha é branca, ela iria aparecer. Então, eu ergo o pezinho da máquina, pulo aquela partezinha ali, meio centímetro, e continuo a costurar. Agora, já está prontinho, olha aqui. Todo costuradinho, veja como fica perfeito. Quando você vira, ó, aqui na parte da frente, eu pulei, dei aquele pulinho, mas ainda tenho a linha ali que eu vou cortar agora. Só tiro a linha, que é lá que eu dei um pulinho. E quando eu baixar a golinha, você não vai conseguir perceber que tem costura. Olha só, fica esse buraquinho, esse vão, e você não percebe a costura. É um detalhezinho, um cuidado. E agora, a nossa bainha. Eu fiz a minha parte de trás mais arredondada. O molde é reto, mas eu desenhei ela mais arredondada. Você pode fazer isso com a blusa que você quiser, na intenção que ela ficasse mais compridinha na parte do bumbum ali. E eu vou dar dica agora pra fazer bainha em coisas arredondadas. Olha só, eu marco um ponto. Eu não tô nem alfinetando. Se você puxar e for costurando, ela vai dar errado. Ela vai ficar repuxada, ela vai ficar feia. Então, eu marco um ponto. A impressão que dá é que tem excesso de tecido aqui. Mas eu vou ajeitando com o dedo dessa forma. E ele se assenta, ele fica tão arredondado quanto o corte que você fez. E aí, você costura até aquele ponto onde o seu dedo tá segurando. Ou se não, você alfineta tudo, alinhava, você pode ter esse cuidado. Mas o importante mesmo quando você alfinete, alinhava, é que você faça isso. Vá respeitando as curvas da sua peça. Aí, de novo, ela sobra tecido. Então, eu marco um ponto. Tá sobrando tecido ali. Parece que tá sobrando. Eu vou ajeitando com o dedo. Deixando ela bem curvadinha como ela tem que ser. E costura até aquele ponto. E a costura fica perfeita. Não tem nenhum repuxadinho. Não tem nada. Você pode fazer isso em todas as bainhas curvas que você tiver. Nesse caso, como é uma viscose, você poderia também ter feito uma bainha tipo lenço. Olha só. Só mostrando que ela fica arredondada e perfeita. Não fica com nenhum tipo de sobra, nenhum tipo de rebarba. Ela fica perfeitinha. E agora, por fim, eu vou fazer aqui na manga. Podia também fazer uma bainha normal. Mas vou fazer uma bainha diferente. Só antes, quero mostrar pra vocês um cuidado que você pode tomar. Depois que você costurou, você junta costura com costura. Como nesse caso aqui. Você vê se os ombros estão casadinhos. Junta costura com costura. Veja se as duas mangas estão do mesmo tamanho. Você pode fazer isso com todas as partes de costura que se duplicam na peça. Pra que você garanta toda a simetria da sua peça. Toda a qualidade. Quanto mais cuidado você tiver nesse quesito, maior valor vai ter a sua peça. Porque mais perfeita ela vai estar. E poderia sim fazer uma bainha, dobrando duas vezes e passando uma costura. Mas eu vou fazer um detalhezinho diferente com viés. Só pra dar um charmezinho a mais, eu vou fazer em branco. Esse viés ele vai ficar dessa forma, né? Como se fosse assim. Uma bainha na peça. Mas eu vou costurar ele de forma diferente pra você ver como que eu vou fazer. A primeira coisa, eu vou passar ele pelo avesso. Começo ali pela costura bem embaixo do... na cava. E vou costurando ele pelo avesso inteiro. Quando chegar no final, você junta e passa aquela costura. Foi a mesma coisa que a gente fez lá no decote. Passa essa costura prendendo o viés. Tira o excesso. Caso fique uma aberturinha aqui, nesse caso, ó. Ainda passa o dedo. Tá vendo ali a pontinha do meu dedo? Você só termina de fazer essa costura pra que ele fique todo bem preso. Pode retirar o braço da sua máquina, caso ele saia. Pra facilitar encaixar a manga bem certinho. E você termina de fazer essa costura. Abra essa costura também, essa dobrinha. Que ele vai ficar assim, ó. Bem acabadinho. Depois, o que que você faz? Você vira todo para o direito. Tá vendo ali que antes era avesso, agora é direito. Você dobra uma e mais uma vez. Tudo isso você pode alfinetar com muito cuidado, com muito carinho. E aí sim, passa uma costura. Se você fizer essa dobrinha bem em cima daquela costura que aparece, ela vai ficar uma costura sobreposta. E não vai aparecer do outro lado. Vai ficar realmente perfeito. Olha só. Esse é o direito. E esse é o avesso. Você não vê costura nenhuma, ela fica perfeitinho. Porque você tomou cuidado de sobrepor. E ela fica super charmosinha. Gostou? Tenho certeza que cada aula que você assiste, abre um pouquinho mais a sua visão em relação à costura. Cada dica que você pega, cada visão diferente que você tem, faz a sua experiência aumentar e aí a qualidade do seu trabalho melhora, tudo melhora. E se você gostou mesmo, compartilhe o vídeo. Porque assim mais pessoas vão poder assistir, mais pessoas vão poder aprender a costurar essa blusa. Muito obrigada por todo o carinho que vocês me dão em troca dessas aulas. Um beijo e até a próxima. Por que perco a linha quando vou comprar tecido? Costurar, 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 costurar um vestido.